Música Oi gente que é bistro, muito bem vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um caça obsidian aqui no canal E um mapa sensacional, um mapa do deserto, um mapa do Egito Que eu e o Matheus, a gente foi descobrir o Egito lá na viagem pelo tempo né Matheus A gente acabou parando aqui no Egito pra dar uma caçadinha no obsidian Nossa que é uma bosta Nossa minha coisa que você é muito ruim Achei que você ia falar mercadoria Mercadoria, boa, sério Galera, então ok, eu estou aqui com o Green Ah lá, bro Um bros Com a coelha E aí pessoal E o Matheus Nossa, falou que o Matheus não é nada Nossa Beleza Galera, eu vou deixar o último episódio de Caça Obsidian na descrição Já que vocês, se você não souber como funciona Mas vamos ver ninguém muito velho, então vale a pena aprender que vocês vão viciar nesse bagulho, beleza? Então vamos lá gente, eu quero minha cor primeiro, eu quero minha cor primeiro, peguei, peguei Vermelho, vermelho, vermelho Ah não, ah não, vou montar esse aí Quem que, quem que tu agulhinha seu? Quero recontar gente, quero recontar gente Ô bros, o bros quer vermelho Deixa eu ver Eu quero ser o último agora Eu sou o azul Eu sou o azul Eu sou o verde Peguei o verde mesmo Beleza Pega aí Falta o Matheus pegar Boa Matheus, então Comece o jogo galera Eita, a gente começa morrendo mesmo? É assim mesmo? Não Quem morreu? Não, eu morri mas eu já iniciei aqui Leite envenenado galera Se comer, se beber desse leite, leite morre, tá ligado? Leite? Leite Vamos embora Leite que entra da dor de dentro Ah, eu quero dizer uma coisa Galera, dessa vez quem vai ganhar vai ser eu Sou eu Não vai ser a coelha Já tem um bicho aqui me atacando Olha, eu já me dei um bate Olha o teu já morrendo Já teve um disparo aqui já contra mim Boa galera, então vai 3, 2, 1, começa Ah não Nossa Todo mundo caiu Todo mundo caiu Boa Vai Todo mundo caiu no primeiro pulo O meu parkour é muito difícil Não é não Cheguei aqui no meio já Tá com azar Não Sai Não pode bater com a picareta Não pode bater com a picareta É, eu tento dizer Sai do que Matheus Sai do que Matheus Sai do que Matheus Sai do que Matheus Nossa Tô indo Ah não Droga velho Volta, volta Vamos leite Bebe leite Ai meu Deus Leite envenenado A minha dor e o parkour é fácil Eu tava lascado Sai daqui Coelha, coelha a picareta Quem é que tá aqui? Ó Bibi Sai Vaza, vaza todo mundo Vaza todo mundo Que bagulho é meu Ó Bibi Trouxa não, só um pouco borroca Eu peguei água Borroca Mano Sai coelha Sai coelha Você acha que vai ser a primeira Dessa aqui Sai Sai coelha Sai coelha Não A coelha Ah mano A coelha não pode ganhar Juro velho Se ela ganhar é essa Nunca mais Jogo Pô, tá difícil Ah não Coelha, para Não A coelha vai ganhar Não 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 Eu não Aguentou mais Eu não tô conseguindo Fazer o meu parkour Fala Não Ah Bross Daí é o choro Eu vou te mostrar o choro Agora A coelha é muito frio Ela tava lá em cima Ela se matou só pra matar Não É porque eu tô errando parkour Mesmo Ah, eu errei O que sabe quanto que eu sou bom Juma, parkour é muito difícil Eu vou roubar mesmo Ah, vai Meu parkour é muito difícil Não dá Meu parkour é muito difícil Ah, não É muito difícil Mano, não é muito difícil Parkour Esse parkourzinho do meio Não é pra qualquer um não Quer dizer que a gente fica aqui Até meia noite O ódio e o ruim, véi Ah, meu Deus Derruba a coelha Ah, não Tudo a ficar da coelha Coitada Vou ficar aqui atrás Atirando flash Porque o parkour eu não consigo Caraca, mano Nossa, me tem Não, isso que cada um Tem que quebrar Três Três Tá, só lembrando aqui, galera Só lembrando que o Matheus é um lixo Ah, deixa eu pular Não Nossa, quase que eu ia conseguir O parkour, juro Juro, velho E a coelha Tchau, coelha Ah, não Sai coelha, sai coelha Sai coelha, sai coelha Não Ah, não, Green Não pode colocar Como que você colocou um balde de água aqui no bagulho, Green? Nem eu sei Eu recebi um balde de água do nada Ah, agora não dá pra fazer pra que ele? Ele bebeu leite perto da água Eu também tô com um balde de água aqui Ah, não Ferrou Ferrou o bagulho Pera aí, galera Ok, galera Ok, galera Começamos aqui Pela quinta vez Mano Agora vai Hashtag Ah, não Me derrubou Não vale A Bibi tá sozinha Ó, derruba ela Não Nossa, o último pulo eu não consegui Sai coelha, sai coelha Sai coelha, sai coelha Sai coelha, sai coelha Nossa, mano Essa Bibi é muito gorda Você fica livre Que horror de Deus Não Tomei Tomei fechada Tomei fechada Tomei fechada Calma, calma Vai chegar não, Matheus Gente, gente Matheus lá em cima Só pra lembrar Que rapidão, né Rapidão Só pra lembrar Que o Matheus lá em cima Quebra Quebra Não O Matheus quebrou no Visigio Não Não Ferrou Ferrou O Matheus deu o primeiro ponto, velho Quebrei Quebrou Droga, velho Apareceu o pontinho ali do lado do Matheus Sim, vou Droga Isso que agora todo mundo reinicia, né Todo mundo vai pro seu... Não Ai, acabou a Bibi Como que você matou daí, filho da mãe Nossa, mano Eu tava em cima do Parkourer E ele me deu uma esticada na cabeça Me deu uma piada Esticada Sai, Bibi Vai todo mundo Não Ah, droga Vocês são muito vacíos, velho Calma, galera A coelha tá lá A coelha tá lá Nossa, velho Eu prometo que agora Eu vou vencer isso daqui, velho Eu prometo Se não, não me chamo Bibi Gameplay Se não, não me chamo Bibi Gameplay Ah, não Mudou o nick dela Porque ela já sabe que não vai me Droga Por isso que eu mudei dizer É, porque mudou o Bibi Gameplay Nossa Cheguei, cheguei Como assim? Calma, pessoal O Bibi tá lá em cima Tá lá em cima Não Ah, não Prontos Lá vai ter lá um pouco Não, 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 não Vamos Vamos Não Ah, quem me dá... Ah, não, para Pagem da fechada Na moral Nossa Nossa, sacanagem Para Para, mano Para, sacanagem Não vale, não vale isso Não vale, não vale Não vale matar aqui em cima, velho Tô falando sério Ah, nele, não Mano, não vale, velho Não vale Chegou ali em cima Fechou, velho Só pode matar pessoalmente Vai matar de arco agora Lá em cima? Ah, é sacanagem, né, velho? Três anos para subir lá? É É, ué É Tá, só que aí Não tem como eu me prostituir Não Prostituir não tem como Não tem como me prostituir, galera Não tem como me proteger lá em cima Entendeu? Vai, vai Aí é sacanagem Não vale arco É só a porretina Pronto Peguei meu ponto, galera Dei uma choradinha Mas deu certo Arco lá em cima Quando a pessoa estiver lá em cima É só matando pessoalmente Tá ligado? Tô ligado Vamos fazer um acordo Fazer um acordo Se a pessoa estiver lá em cima Matando com a obsidian Lá em cima Quando os dois estiverem lá em cima Pode se matar com picareta Beleza? Ah, não, mas aí fica muito fácil Quem der o rei de primeiro ganhou Ah, você, você Temos que teres que Ó, bro Tens que ver que demoramos muito tempo Para chegar lá em cima, né? Tens que ver esse lado Calma É chato Meu, tem alguém lá em cima Já quebrando a segunda vez, véi É o Matheus Quem será? Ah, não Ah, não Por isso que você está Deixando aqui, mano É, coelha Eu acho que não vai ser hoje Estava calado Bingo Gente, o Matheus veio Para tirar eu Do invicto aqui Vai, vai Falei, coelhos É toda sorte iniciante Ó, coelha vindo aqui É sorte iniciante Pese três aí Sai, green Não, para Mano, eu estou muito nervosa Por isso que eu não estou conseguindo fazer parkour Estou nervosa Eu estou muito nervosa Juro Sai, grosso Ah, não Sai o C Sai daqui Sai, sai, coelha Sai, coelha Não Não, velho Já vem junto, né, bebê? Ah, não Ah, não, green Mano, esse pão aqui que veio inventar Eu não sei nem porque tem Porque a gente mole lá Nem tempo de perder Ah, não Sai no final Droga Oh, caiu no final, hein, galera Tem que ficar perto do Matheus Relaxa aí, Matheus Relaxa aí, Matheus Quase que eu quebro a terceira Mano, pelo amor, véi Agora eu vou quebrar Deus, Deus sou eu Sai, bebê Ah, não consegui bater nela Ela conseguiu Cheguei, cheguei Cheguei Ai, Matheus Eu estou tremendo muito, velho Você tem que ver meu mouse no vídeo Ai, ai Calma, eu estou tremendo muito, mano Estou tremendo muito Agora não, né Ai, boa Boa Quero ver, Matheus Quero ver agora Ai, bicho Não Não, não, não Ó, tem três degos lá em cima Como assim, velho? Ah, não Ah, não, green Ai, não Nossa, Bibi está com dois pontos Galera Galera, Bibi vai ganhar essa aqui, hein Não, não Matheus, você tem que ganhar Não Matheus Matheus está indo agora Estou falando sério Estou falando sério, gente Estou falando sério Ah, não, eu caí Boa, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus O que é isso daqui? Sai, coelha Sai, coelha Sai, coelha Ah, não, não Estou bem triste Estou bem triste Se o Matheus ganhar Ah, mas caraca, velho Mano, ó, presta atenção É a quarta vez que eu jogo Se o Matheus ganhar de primeira Assim, juro, velho Eu ia ficar bem curta Ah, coelha Você entrou Eu ia ficar bem grata De nada Ah, que droga Sai, coelha Sai, coelha Ah, mas olha isso A coelha não toma repulsão, velho É, né, eu também É, treta aí que eu vou embora, galera Meu Deus A coelha não toma repulsão Sai, coelha Sai, coelha Sai, coelha Claro que não A coelha desligou o hack só agora, hein Claro que não Ela está tomando assim Ela está tomando assim Droga, velho Calma, galera Eu prometi para os meus inscritos Que eu não ia falhar dessa vez Não ia falhar na missão Ah, não, não tem como Não é possível, velho Não é possível Agora, agora é possível Ah, mano, o Green está na ponta Ele está ganhando força, mano Gente, é sério Que nem o Green Nem a coelha Nem o Broz conseguiu Nem um pontinho, cara Você está falando sério É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? É isso mesmo que eu não vai ganhar também? É isso mesmo que eu vou ganhar? Prometi meus inscritos Não, derrubar Promessa Promessa dada Não sei o que é lá em cima Deixa quieto Deixa quieto A coelha está lá em cima, atravessa A coelha está lá em cima? Nossa, imagina Juro, está assim Ah, não, não dá, velho Não dá Esse parkour não dá, mano Não dá, velho Ah, não Me derrubaram Se a coelha Pegou? A coelha pegou Peguei Então já vem, moleque Já vem, moleque Já vem, moleque Já vem, moleque Sai, coelha Sai, coelha Vai, coelha Não matem a coelha Pelo bisco Sobe, coelha Cheguei, cheguei Agora vai te lixar Ai, a Bibi A Bibi, a Bibi Ganhou Ganhei Não, não Não creio Não creio Não creio Moleque Tô muito feliz Nossa, galera Eu sinto como se eu tivesse ganhado, mano Meu Deus Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz É, não, isso que valeu A Bibi A Bibi, o parkour Aqui por no parco todo Não, não, não destroy o mapa não Não, não destroy o mapa não Cê é louco, cê é louco Não destroy o mapa não Galera Tá verde Vou ficar louco Vou perdendo Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Eu não gostei Eu quero recontar, gente Sai Ô, bros Eu tô tentando terminar o vídeo Não vai terminar, tá errado Sai, sai daqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição E mano Se você curte com a Subxidion E quer mais no canal Pode deixar o like Pode não Você deve deixar o like, tá ligado E o canal dos criadores desse minigames Vai estar na descrição Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês E valeu Tchau 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 Tchau